José Antônio, Tio Chico, esses lançamentos de motos que atrasam e essa política de reserva pré-compra de motos não seria um modelo de produção do toyotismo mais elaborado? José Antônio, não vou dizer que é toyotismo mais elaborado, eu vou dizer que isso é uma... Primeiro que a gente precisa contextualizar essa questão do toyotismo, mas não vou me adentrar muito nisso agora. O que eu quero explicar para as pessoas e para você, Antônio, que era um desejo desse do toyotismo de todas as montadoras antes de 2020, eu fiz um vídeo em 2022 sobre isso, eu estava voltando de Campinas para Salvador, fiz esse vídeo no meio da estrada e gravando, no meio da estrada mesmo, voltando, eu estava na Himalaya falando sobre isso, tem um vídeo aqui no canal que eu estou falando exatamente sobre isso, e eu citei exatamente essa questão de que era o sonho de todas as montadoras do Brasil, todas, sem exceção, a venda sob demanda, o cara pede e a moto é moto, carro, eles são fabricados de acordo com a demanda, ou seja, acabou o estoque, não tem estoque mais, quando não tem estoque você não tem prejuízo, você não precisa queimar estoque, nada disso, então isso se concretizou depois de 2020, com a questão do C-19, só que a questão é que se gerou uma escassez artificial, e não a questão só da demanda, porque se fosse sob demanda real mesmo, tipo, olha, eu quero uma moto, tá bom, se eu quero uma moto, custa tanto, aí eu vou lá, pago a moto, o senhor vai receber a moto em 60 dias, a moto vai ser fabricada, show de bola, eu vou pagar pela moto, e vou receber a moto em 60 dias, e vou pagar o preço certo, mas o que acontece, José Antônio? Não é isso na real que acontece, as montadoras, elas geram a venda sob demanda, e geram a escassez artificial, juntamente com os concessionários, que utilizam dessa escassez artificial, para botar ágil e criar fila, então é uma loucura, nos tempos de hoje não justifica ágil, isso acontecia no tempo de hiperinflação, anos 80, isso justificava naquela época, mas hoje não temos hiperinflação, isso não justifica simplesmente, para tirar proveito do brasileiro, que é em sua maioria ignorante, não entende de educação financeira, não sabe utilizar o sistema bancário em benefício próprio, mesmo que de forma diminuta, mas dá para tirar vantagem sim, obviamente que bancos lucram absurdamente, mas o brasileiro médio, um afegão comum médio, ele consegue tirar vantagem do sistema financeiro, minimamente, mas a maioria esmagadora dos brasileiros não sabe, e não é uma questão de, ah, porque é inacessível, não é porque é ignorante mesmo, de não saber, não busca informação, prefere ficar usando essa porcaria aqui, para ficar vendo besteira, entendeu, é porcaria não que o celular não é porcaria, isso aqui é ferramenta de conhecimento hoje, mas prefere ver isso aqui para ver porcaria, usar isso aqui para ver porcaria, entendeu, ficar o dia inteiro arrastando para cima, 30 segundos, 30 segundos, endofina, endofina, e ficar olhando o vídeo de sacanagem, ao invés de buscar informação, para ganhar dinheiro, e as montadoras aproveitaram essa ignorância suprema do brasileiro, para ganhar em cima várias vezes, vende sob demanda, diminui e minimiza os prejuízos, gera uma escassez artificial, e essa escassez artificial, eles sabendo que o brasileiro é o povo mais ansioso do planeta, eles fazem o que? O brasileiro ele vai lá, eles retém os veículos, moto, carro, tudo, e o brasileiro fica naquela ansiedade, se eu não comprar agora, vai aumentar, aí o que ele faz? O concessionário ele gera a fila, não, mas aí você dá a calção, que me corrigiram, falam, não é o calção tio Chico, é no feminino, a calção, o brasileiro dá a calção, bota lá, que não é entrada gente, é simplesmente um dinheiro para você guardar a posição na fila, isso é uma coisa cretina, isso é criminoso, e aí o brasileiro dá a calção, que é fomentado pela escassez artificial, o concessionário ele não sabe, às vezes quando vai receber, ou vai receber daqui a 30, 60, 90, 180 dias, ele pega esse dinheiro da calção e gira, ele coloca no sistema financeiro, e o que o brasileiro não sabe fazer, o concessionário faz, ele pega esse dinheiro de vários trouxas que estão na fila, e ele trabalha esse dinheiro em benefício da empresa, era o que o brasileiro tinha que fazer, para ele, e aí ele gera essa fila, com esse valor, a preço futuro, ou seja, o brasileiro ele dá a calção, dá o dinheiro para o concessionário trabalhar, a preço futuro, porque ele não sabe quando ele vai receber, e por quanto ele vai pagar, olha que loucura, é muita loucura gente, é muita loucura, sabe quando o Nio da Matrix, ele abre o olho, ele sai da Matrix, ele vê aquilo ali, ele vê aquela loucura toda, é quando você, que está me assistindo, você entende isso, vem aquela explosão na sua mente, de que você, era mais um dentro da Matrix, cara, você está lá, dentro da Matrix, totalmente plugado, você está, você está, dormindo, você está dentro daquela parada ali, e quando você entende, todo esse sistema, quando cai na sua cabecinha a ficha, você vê assim, gente, como é que pode tanta gente fazer isso, e ninguém percebe, é porque você está inebriado, cara, pela Matrix, pela endorfina, de você estar lá comprando, de você ter aquela expectativa, e o medo, de você pagar mais caro, que não tem, não tensa de pagar mais caro, se as pessoas não comprarem, e eu não estou falando de boicote, simplesmente, as concessionárias, elas vão se queixar, a montadora, a montadora vai também se queixar, a concessionária, por que não está vendendo, porque não tem gente querendo comprar, para pagar na fila, ninguém está se submetendo a isso, ninguém vai pagar esse preço com ágio, ninguém vai pagar esse preço pela moto, aí a montadora fala assim, então baixa o preço, aí a concessionária, então baixa o preço também, melhore minha, meu percentual aí, aí eles vão debater, aí a montadora, baixa o preço, a concessionária, baixa o preço, e acaba com esse troço, aí, ambas vão entender assim, vamos parar com esse negócio de fila, vamos entregar a moto, no prazo certo, e vamos entregar com o preço combinado lá, quando o caboclo dá a calção, mas o brasileiro, ele não tem jeito, cara, ele está lá dentro da matrix, desde os anos 80, quando a gente tinha hiperinflação, e, eu me sinto o cara que está aqui, eu batendo, com o sininho na mão, o doido da praça, sabe o doido da praça, fica assim, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, prepare-se, aí, todo mundo passa, ninguém ouve, aí, algumas pessoas param e ouvem assim, você está certo, irmão, é isso aí, e fica o doido lá, ou o doido do megafone, dizendo, peça perdão pelos seus pecados, olha, Deus vai voltar, sabe, eu sou o doido da praça, que está ele com o sino na mão, eu sou o doido, que fica gritando, eu sou esse doido, é isso aí, viu, Fábio Schumacher, é isso mesmo, acaba, pelo amor de Deus, acaba, pelo amor de Deus, acaba, acaba logo, mudão, aí teve um idiota, que é idiota mesmo, eu não vou ficar adjetivando, ah, teve um inscrito, teve um idiota, um idiota que escreveu no vídeo de hoje, que eu mostrei quantos milhões eu custo lá para a Honda, assistam o vídeo que eu postei hoje, quantos milhões de reais eu custo para a Honda por ano, ali é para começar o show, aí o idiota fez assim, concordo com tudo que você falou, menos na questão, de que se você for na concessionária Honda, você não compra a vista, eu fui na concessionária Honda, e a moça, eu tentei comprar, a moça me ofereceu um consórcio, e eu disse que eu não queria, e ela disse, tá, mas se você esperar duas semanas, eu consigo a moto, aí ele disse, eu não sei se é verdade, porque eu não comprei, aí eu vi, porra velho, que desgraça velho, o cara comenta um negócio desse, ele nem sabe o que ele está falando velho, ele não concorda, mas ele também não sabe, porque ele não comprou, aí você vê velho, é o tipo de gente que você ainda tem que ler o comentário, e eu tenho que reverberar isso aqui para vocês, para você ver como não dá para comprar moto, eu desafio você, você que está me assistindo, vai amanhã, tira o seu dinheiro da aplicação, se você não tiver dinheiro, eu estou falando de verdade, vai lá na Honda, na Honda da sua cidade, compra uma moto, vai lá comprar uma CB500X. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí